Oi Fubazada, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, tomara que vocês estejam também Hoje eu vim aqui, Fubá, pra nós testar uma receita Que ajuda o cabelo a crescer Sabe, você que tá com aquele cabelo murcho Sem vida, aquele cabelo sem graça Aquele cabelo que a pessoa olha pra sua cara E fala assim, nossa fulana Meu seu cabelo não vinga, não Que você tem vontade de olhar pra ela E falar assim, vai vingar minha mão na sua cara, coisa da sua vida Sabe, Fubá, que você tá cansada já Você queria ser cabeluda Você queria ter aquele cabelo de evangélica Aquele cabelo de comercial de shampoo Aquele cabelo que entope o ralo Toda vez que você toma banho Mas não é a sua realidade Mas hoje diz que a receita vai ajudar você Fubá do céu, que é louca de boa Se você fizer duas vezes por semana Em três meses, você vai ser conhecida Como a Maria Cabeluda do seu bairro A sanção da sua cidade A Barbie Cresce Cabelo da Estrela Vai dar tudo certo, Fubá Vamos testar essa receita de hoje, ver se funciona mesmo Não que eu queira que cresça meu cabelo Porque o corte de cabelo tá caro Eu já não gosto de estar indo lá direto Porque, né, tem que ter força pra tá cortando o cabelo direto Mas por causa do CES, Fubá Eu venho aqui, então CES me estime Porque se não for eu, o CES definha Então me dê valor e se inscreva nesse canal, Fubá Se inscreva Olha, quem tá assistindo esse vídeo sem estar inscrito Tá assistindo de clandestino Vai sair daqui toda cabeluda Toda se chacoalhando E não vai se inscrever? Ah, é muita injustiça demais, Fubá Se inscreva Não é todo mundo que taca as coisas no cabelo Por causa do CES, não Nossa, falando que taca as coisas no cabelo Tem que tacar um shampoo de pioia aqui Tá coçando Quem já tá inscrito, aperta o joinha, Fubá Pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Ele vai tuxar mais vídeo no celular do CES Aperta o sininho também Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos, querida Que hoje eu quero sair daqui pro cabelo pros pés Bom, primeiro de tudo, Fubá Você vai precisar É de um cabelo De um comprimido desse De... Como que fala esse comprimido aqui? De aspirina Eu tô fazendo a receita pro meu cabelo Se você for mais cabeluda que eu Apesar que você fosse cabeluda Você não tava aqui assistindo esse vídeo, né? É verdade Vamos fazer, Fubá Vai dar tudo certo Fé no pai que o cabelo sai Ó, tirar um comprimido aqui Você coloque no potinho E você vai pegar uma cuia, Fubá E você vai moer ele Que ele tem que virar um pozinho Se você tiver pilão na sua casa Já pode tá socando no pilãozinho Aquele de aio, sabe? Mas deixe bem moidinho, Fubá Que esse comprimido aqui Que na verdade é o reagente Que vai fazer seu cabelo crescer Eu fico pensando Se fosse bom Eu acho que isso aqui já vinha no shampoo O cientista já colocava aqui, ó No shampoo pro cérebro Não precisava o pobre tá inventando Mas quem que pode com o pobre, né, querida? Porque segundo a notícia Que eu tô sabendo desse vídeo aqui Segundo a língua do pobre Diz que esse daqui Faz crescer o cabelo Porque ele ajuda A desobstruir Os buraquinhos que saem o cabelo A mulher falou o nome dos buracos Esqueci o nome do buraco Ajuda também na eliminação da sua caspa Se você tiver perdida de caspa Sabe aquela situação que você faz assim, ó Pra estar nevando por aqui Assim na sua roupa Que gente que tem caspa não pode em velório, né? Que usou a roupa preta Fica tudo banhada de negócio branco Que coisa mais feia do mundo Quer dizer, o coitado do pobre caspento Não tem o direito nem de comer um pão com carne Num velório Se a turma tá reparando na roupa dele Que é o caspa E tem um negócio aqui também Fubá, esse aqui vocês vão gostar Diz que ele ajuda a realinhar o fio Quer dizer A parte que tá careca nas cabelo A parte que tá crespa Dá uma leve alisada Então já ajuda, Fubá Esse negócio aqui diz que é louco de bom Bom, tá moído Tá mais moído que o meu nome na língua da sufoqueira Agora você vai colocar aqui, Fubá Nesse pozinho Uma colher de óleo de coco É óleo de coco Viu, querido? Não é óleo de cozinha, não Apesar que diz que tem gente que cozinha com óleo de coco, né? Deve ser gente do patamar da Xuxa pra cima, né? Mas você viu o preço disso aqui? Se o pobre já fala mar no Facebook, na internet Do preço do óleo Imagina se tivesse que cozinhar com óleo de coco Dava meia noite e tava gritando de desespero O que vai? Deixa eu ver o produto científico aqui Deixa eu ver Ah, o óleo de coco, Fubá Ele ajuda você não perder a água que tem no seu cabelo Se for um cabelo que tá passeando no deserto Ele não perde a água Seu cabelo vai virar praticamente um camelo Quarenta dias sem água ele aguenta Ele ajuda a proteger o couro cabeludo Por exemplo, você vai pegar um pioi Seu cabelo tá cheio de óleo de coco O pioi vai morder Se for um pioi meio que banguela Vai escorregando a regiva assim ó Ele não consegue morder sua cabeça Então o pioi fala assim Ah, deixa quieto Vou pular pra outra cabeça Isso aqui tá muito liso Mas se for o pioi com o dente Não adianta que ele morde Nossa, ele tá coçando mesmo Só falar a Margos Benito Ele aumenta também, Fubá A resistência do seu cabelo Se tiver um cabelo meio magro Seco, raquítico Quanto cair na pressão e desmaiando Ele vai aumentar a resistência Seu cabelo, como se você colocasse Um Red Bull no seu cabelo Ele faz assim ó Na hora ele fala Não, deixa que eu dou conta do recado Ele não cai na sua cabeça Ele vai ficar ali Ele tira o frizz Pra você que tem cabelo Tudo assanhado, sabe? Quando troveja Ameaça chover Ele pula tudo pra cima Parece um chatinho de samambaia Já vai ajudar esse cabelo também E faz crescer, Fubá Faz crescer Que nem capim É época de janeiro Você vai ter que usar As duas mãos assim Pra fazer um coque De tanto vai crescer Vai ficar uma pelota Seu coque assim ó Você vai sair até pendida Pra rua assim De tão pesado Vai ficar o coque Com torcicolo sim, querida Mas sem cabelo jamais E o outro ingrediente Que nós vamos colocar aqui Fubá É o vinagre de maçã A mulher falou Que o vinagre de maçã Daquele do MyCard De uma marca boa É melhor Mas eu fiquei pensando Quem tem dinheiro Pra comprar o vinagre de maçã Daquele do caro Põe Mega Hair Não fica caçando receitinha Na internet Nós que não tem dinheiro Pro Mega Hair Vamos usar o vinagre de maçã Do mais rasgueira mesmo E olha Tem um cheiro Que só Deus Pra ter piedade Aí chega igual os olhos O cheiro do vinagre Ah, credo Apertança aqui no nariz do 6 É a mesma coisa Quando um beldo Tá assoprando o 6 Beldo bem amanhecido Que passou 3 dias 3 doido Bebeu Vou colocar uma colher De vinagre de maçã Também E misturar Fubá Porque o vinagre Ele promove A vascularização Uma mulher disse Agora vai saber O que é vascularização Nós não precisamos saber O que é Nós precisamos saber Que faz o cabelo crescer Então misture Fubá Misture Ele vai ajudar A esfoliar o couro cabeludo Daí dá naquele negócio Que eu falei pra você Que ajuda a desobstruir O buraco do cabelo Que eu tiver entupido Desentope A veinte e cabelo Que tá querendo nascer Mas não consegue Ele tá dentro do buraco E também ajuda na caspa Fubá Eu podia até colocar na capa Que era um negócio Anti-caspa Mas vocês já viram Já tem aqui um produto Pra caspa Que eu uso Nunca mais tive caspa Na minha vida Vocês podem estar olhando O vídeo aqui depois É batata Pra acabar com a caspa Vocês nem imaginam Fubá do céu Dê uma olhadinha depois Então Fubá Mexeu todos esses ingredientes Aqui Tá feito Tônico capilar de pobre Você vai sair pra rua Devemo Correndo de dívida Escondendo os cobrados Vai Mas vai sair cabeluda Né querida Então Como que a mulher Diz que é pra passar Você pega Você chucha seus dedos Aqui ó Corta as unhas E você vai Fubá Principalmente na parte Que você não tem cabelo Já vem na entrada Aqui ó Você vai sentir o pozinho E você vai fazer Movimentos circulares Principalmente nos lugares Que você não tem cabelo Passe bem assim Esfrega Você vai se sentir Esquentar Não tem problema Esquentar da beleza Pega aqui ó Aqui no cucurucu Também O meu cai um monte Aqui no cucurucu Passe Fubá Por que que é pra você começar Por esses lugares É porque eu sei Que vocês tem preguiça Então vocês começam Por um lugar mais afetado Que se atacar a preguiça Nos seres A parte relaxada Já tem cabelo Se você escutar Alguma tossidinha Alguma coisa É os peões Que não gostam Do cheiro do vinagre Mas é pro bem Dense Tá adubando a terra prensa Faça isso de preferência Dentro da casa Viu Não vai fazer lá na frente Não A vizinha fala Olha lá Além de pobre Deveu pra mim Ainda tá com o peões Não deixe seu nome Na boca da vizinha Pobre tem mania A hora que vai coçar a cabeça Vai careta Tá normal Coçou a cabeça Vai careta Por que será né Depois que você já sentiu Que você esfregou No couro do cabelo Inteirinho Fubá Você vai deixar esse negócio Reagindo na sua cabeça Por uma hora Então eu vou deixar aqui Reagindo pra ver o que eu sinto Daqui uma hora é um vorte Fubá Espera aí Gente Mas tá coçando 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 Olha Se eu for coçar Com a vontade Que eu tô de coçar Aqui Eu arranco o cabelo Na unha Eu não tô coçando Pra não machucar Fubá Mas tá pererecando Deve ter len de açambando Na minha cabeça Que eu tô sentindo Essa coceira aqui A mulher falou Que agora O que tem que fazer Nossa senhora coceira Eu dou umas beliscadinhas Com a unha Assim pra não dizer A mulher falou Que é pra lavar Normalmente Do jeito que você lava Com shampoo E condicionador Fubá Lave bem Tire bem o produto Passa o shampoo Esfregue Deixa tudo certinho Bem lavadinho Depois passa o condicionador Na sua cabeça Do jeito que você é acostumado Fazendo a sua casa No geral Ai coceira senhor Jesus Tomara que seja A coceira do crescimento Deve ser o cabelo Fazendo assim Pra sair Ai vou lavar o cabelo Lá então Fubá Nossa senhora E já volto Eu tô até quente Meu Deus Até o suvaco tá quente Eu vou lavar E já volto Espere aí Ai que susto Que eu levei agora Gente do céu Ai vocês nem imaginam Eu tava lavando a cabeça Ela lavando De repente Achei um negócio Aqui Oiei assim Meu Deus Isso aqui é piolho Nossa Mas eu não é enorme Num bicho Oiei Isso é a sorte Que era formiga Eu falei Não é possível Depois de Velho né A gente pega Pioia demais Ai gente do céu Mas era só A formiga perdida Devia tá aqui Já faz uns seis meses Essa aqui Saça minha né A formiga era praticamente Uma gravação do Lost Faz dez temporadas Que ela tá aqui Não conseguiu sair Eu pensei que era piolho A gente fica falando Brincando aqui no vídeo Mas né A gente se deparar Com o piolho saindo da cabeça De verdade Assusta Porque eu Eu na escola Eu fui uma criança piolhenta Gente do céu Eu fui uma criança Tô piolhenta Que eu fazia parte Da associação Federativa dos piolhentos Do Brasil Era uma situação Que se eu tivesse na escola Eu espirrasse Caia meia dúzia De piolho no caderno A professora olhava pra mim Falando Meu Deus Fubá Mais de estimação Aqui na escola Porque o meu piolho querido Não é piolho pequeno Não Era uns boi A mãe falava Eu pegava meu cabelo E falava assim Nossa Mas é uns boi E era os piolhos grandes Fubá O professor mandava pra fora Assim a diretora olhava de longe Eu falei Nossa Por que aquele moleque Trouxe os cachorros chihuahua Nele na escola Eram os enormes dos piolhos Que eu tinha Eu não tinha piolho pequeno Ai Era um sofrimento Porque gente rica Quando pega piolho Não pega de bastante E pega piolho pequeno ainda O filho rico Ele pega piolho E a mãe dele Fala assim Ai um piolinho Vamos passar um champuzinho Com o El O pobre não meu amor O pobre quando pega piolho Você bate os olhos na cabeça Assim tá perdido A mãe fala assim Vem aqui Cata a gente Pega um pente fino A carca na cabeça Começa a puxar A carca puxa A carca puxa A mãe tá doendo A carca puxa A carca puxa Mãe do céu tá doendo Ninguém mandou você pegar Esse negócio A mãe do pobre Não aceita que é o fio dela Que tá proliferando Os piolhos na escola Ele sempre pegou dos outros Daí fala assim Não mandei você andar Com aquela criança piolheta E a carca puxa Cabeça doenda E a mãe pegava um pano branco Colocava assim No colo Pegava o piolho E começava a matar os boi Fazia assim ó Pegava outro boi Meu Deus Chegava no final do dia Aquele monte de piolho Em cima do pano Assim ó Você pensa que acabou? Nunca jamais Nesse Brasil Daí ela pegava eu Já tava com o cabelo Tudo puxado O couro aqui ó Acho que é isso Que eu tenho nessas entradas Então a mãe pegar Bater o pente fino E puxar E puxar Saiu tudo Aqui Aqui é onde tem mais piolho E saiu tudo Saiu com raiz Com cabelo Saiu com tudo Daí a mãe pegava o veneno Veneno que tanto faz Matava rato Barata Preáfer de longo Que era o neocid Era uma latinha assim Pop 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 Na minha cabeça Ilhava o pano E colocava lá no sol E ai de mim Se eu saísse dali Não podia coçar ainda Mãe tá coçando Não coce Ai gente O pobre sofre até Na hora de pegar piolho Mas enfim Lavei lá a cabeça Tô sentindo Normal o fubá Agora a mulher Diz que é pra fazer Duas vezes por semana E diz que em três meses Seu cabelo vai crescer O golpe tá aí Querida Cara quem quer Se vai crescer eu não sei Mas parece que ficou meio oleoso O importante é que Dê uma leve hidratação né Se não cair amanhã Me persiga lá no Instagram Pra você saber Se caiu ou não Gente esse é o vídeo de hoje Então espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Não sei se a receita funciona Fubá Eu tô passando aqui pra vocês O peixe que eu comprei Não posso garantir que funciona não Vamos ver Se eu virar cabeludo Porque funcionou Se não virar Daí não adianta Fubá Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Não olhada como quem Não quer nada boba Lembre de trazer mais gente pro canal Fala assim Nossa seu cabelo tá mirrado Vai lá que ele tá ensinando Uma receita pra ficar cabeludo Agora Aqui do lado tem dois vídeos Se assistem Assiste os dois Muito obrigado por me assistir Até aqui E sorria sempre Fubá do céu Seu cabelo não pode não vingar O importante é nossa amizade Que vingamos Tchau Fubá Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau